Fala galera, beleza? Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou? Então mano, se você já for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto é nóis, beleza galera? Mano, é o seguinte, hoje a gente vai tá indo buscar o novo carro da minha mãe, rapaziada, mano Isso mesmo, meu parceiro, mano, ela acabou de comprar um carro, beleza galera? Ela não tá aqui na minha casa, mano, ela tá viajando e mano, o carro já chegou no endereço que ela mandou fazer a entrega, beleza rapaziada? Só que é o seguinte, mano, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês, galera, a presepada que ela fez com o meu carro, mano Essa Lamborghini aqui, galera, mano, é vermelha, meu parceiro, só que tem um porém, mano Ela pegou meu carro emprestado, ela junto com o banguelo do Tico, rapaziada, mano Sabe o que eles fizeram, mano? Ele pegou meu carro, mano, junto com ela, levou lá na oficina de pintura, mano E acabou aqui pintando meu carro de rosa, galera, mano, dá pra vocês entenderem, mano, essa parada aí que eles fizeram, mano E é o seguinte, antes da gente tá indo buscar, rapaziada, mano, o carro novo dela A gente tem que passar na oficina de lanternagem, mano, que tá podendo tirar essa tinta, né rapaziada, de rosa, mano Que tipo assim, como ela não vai tá usando mais meu carro, mano, ela vai tá usando dela Então eu vou ter que trocar, né rapaziada, mano, a cor e voltar com a original Porque tipo assim, mano, já faz um tempinho até, rapaziada, que tipo, ela deixou assim, né mano, meu carro E eu resolvi que tá deixando, né rapaziada, mano, se era mais ela que tava usando o carro, beleza Então tipo assim, mano, ia combinar bastante, beleza E eu até que deixei, mano, o carro rosa, beleza Só que tipo assim, o carro novo dela chegou, agora a gente vai ter que tá voltando a cor original, beleza rapaziada Mano, eu só tenho que pegar meu telefone aqui que tá dentro de casa, rapaziada, mano Que já já ela vai ligar pra mim, meus parceiros, mano, perguntando se eu já fui E se eu não atender ela, rapaziada, mano, cês já sabem, né mano Quando chegar em casa, meu parceiro, cadê meu telefone? Aqui, ó, aí ó, peguei meu parceiro, mano Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó Pegar o telefonezinho aqui direitinho Deixa eu ver, rapaziada Ah, tá aqui no meu bolso, tá aqui no meu bolso Nossa, eu passei a mão aqui, rapaz, pensei que eu não tinha pegado o telefone, mano Ai, meu Deus do céu, eu me perdi na minha própria casa, foi? Eu não tô acreditando nisso não, rapaziada Que eu me perdi na minha própria casa Caramba, mano É pra cá, é Ai, meu Deus do céu, viu galera Ah, agora sim, meu parceiro, mano Cê tá doido, véi Quase que eu me perco dentro da minha própria casa, rapaziada, mano Isso existe, isso? Não existe, mano Vamos tá pegando a lambosona aqui agora, beleza, rapaziada, mano Deixa eu tá pegando o telefonezão aqui Pra tá vendo aqui, ó É, galera, mano Já são 12h20, mano A gente tem que ir o mais rápido possível, beleza, mano Porque já, já o cara vai fechar pro almoço, mano Então a gente vai aproveitar Vai deixar a lambolar, tá ligado, mano E vai partir Pra o interior da cidade, mano Aonde a gente vai tá levando a Lamborghini, galera, mano É lá no interior da cidade, não No interior da cidade É onde eu vou tá indo buscar Beleza, mano O carro dela E, ó, mano Cê é louco, rapaziada, mano Ficou chave Ficou chave demais, rapaziada, mano A lambosona E é o seguinte, meus parceiros, mano Eu resolvi ter uma ideia aqui, tá ligado, mano Como, tipo assim, mano Opa Cuidado aí, ó Nossa, quase que atropelo o bichinho, rapaz E é o seguinte, galera, mano Como a maioria dos meus carros, galera Foram tudo vermelho, mano Eu vou tá fazendo um negócio aqui, rapaziada, mano Eu vou querer que vocês, tá ligado Fale pra mim aí, mano Uma cor da hora Tá ligado, mano E, tipo assim A cor que, tipo As pessoas falarem mais, rapaziada Que mais comentarem Beleza, mano Eu vou tá pondo aí Beleza, rapaziada Na Lamborghini, mano Porque, tipo assim, mano Uma cor branca é da hora Tá ligado Amarela não dá Que já foi amarela também Ó Vou falar pra vocês As cores que essa Lamborghini já foi, mano Primeiramente Ela veio amarela Né, rapaziada Depois, mano Eu coloquei um vermelho E, tipo assim, mano Nunca coloquei preto Nunca coloquei o branco Tá ligado, galera, mano Já foi rosa também Como vocês podem estar vendo O rosinha aí Chave demais Entendeu, galera Então, tipo assim, mano Fica muito bacana aí Talvez vocês comentarem aí Uma cor da hora Certo, meus parceiros Pra mim tá colocando Na Lamborghini Fechou? Só que é o seguinte, galera, mano Vamos... Meu Deus, mano Cês viu ali, véi Que cara louco, né, galera Mano Que cara sem noção Demais, rapaziada Só que é o seguinte, mano Vamos partir Mano Acelerar bastante Pra gente tá podendo Chegar lá o mais rápido possível Beleza, mano Porque, mano Hoje vai ser bom demais E, galera, mano Primeiramente A gente vai tá testando O carro da minha mãe, né, rapaziada Cê tá maluco, meu parceiro Mano, mano Eu vou ser o primeiro a andar, galera Só que é o seguinte, mano Sabe o que ela falou pra mim, rapaziada? Ela falou o seguinte, mano Ela falou, ó Pega o meu carro E vai direto pra casa Sabe como é direto pra casa, galera, mano? A mãe de vocês já mandou vocês fazerem alguma coisa, tá ligado? E falou Cê vai lá E vem direto pra casa Não passa em nenhum lugar Sabe o que é direto pra casa? É, galera Pois é, mano Ela mandou eu ir direto pra casa, meu parceiro Só que é o seguinte De lá onde a gente vai buscar o carro dela, tá ligado? Até a minha casa, rapaziada Tipo assim, mano Dá pra gente testar meio que o carro, né? A gente não vai pra nenhum lugar A gente não pode desobedecer ela, né, rapaziada? Vai tá desobedecendo a mãe? Não pode, né, galera? Então, tipo assim, mano A gente vai tá testando no caminho da volta Entendemos, parceiro? Então, vamos tá fazendo o seguinte, rapaziada Vamos acelerar lá pra Benz, beleza, mano? Pra tá pintando esse carro logo E primeiramente, é Antes de tudo Eu vou ver a cor que vocês vão falar aí, beleza, mano? Pra mim tá pintando Se vocês vão falar, rapaziada, mano Eu já tenho uma cor em mente, beleza, mano? Pra colocar, fechou? Então, vamos meter a marcha pra lá Vamos pegar uma moto ali, rapaziada E partiu, mano No interior da cidade, meus parceiros Mas, enfim, galera, mano Deixei a minha Lamborghini Lá na oficina de pintura, beleza, galera? Então, mano Peguei uma Tiger aqui, mano Muito louca, rapaziada Mano, mecânico lá Muito gente boa, mano Me emprestou a moto dele Beleza, rapaziada, mano? Sendo que é rapidinho, certo? E, tipo assim, mano Se eu não me engano, rapaziada Parece que o mecânico de oficina Da lanternagem daqui, mano Que é de pintura É irmão do cara da oficina Onde eu vou buscar o carro da minha mãe, rapaziada Então, tipo assim, mano Ele falou que eu poderia estar deixando a Tiger lá Certo, rapaziada? Então, mano Vamos embora em busca do novo carro da minha mãe, rapaziada Agora, né? Vai meter marcha, mano Parei no pão pra botar um Dezão de gasolina, né, rapaziada? Pelo menos isso, né, mano? Aí pegou a moto do cara emprestada E, mano Vamos meter marcha Mano, que moto louca, hein, rapaziada Mano Tiger 800 ou 900, mano Não sei, certamente, que cilindrada que é essa moto Mas, mano Ela tá muito pesada, rapaziada Ai, meu Deus do céu Nossa Toma Mas se subir, já era, fio Ó Ave Maria, meu parceiro Mano Que moto na chave, rapaziada Ó Mano, pra empinar, velho Eu não tenho controle, não Não vou mentir, galera Pra quem mentir, né, meus parceiros Toma, ó Nossa Eita, meu Deus Nossa, velho Toma Foi, foi Foi, hein, rapaziada Foi, hein Será que não consegue levar ela por muito tempo? Será? Ah Ave Maria, meu parceiro Toma Nossa Toma, toma, fio Cê tá doido Cê tá doido Mano Nós tem o controle, mano Só é nós pegar a moto pela primeira vez E tá tentando empinar com ela, rapaziada Que, mano Nós desenrola nem qualquer moto, fio Tá ligado Pode soltar a mão do pai, rapaziada Mano Que o pai desenrola de todo jeito Entendeu, meus parceiros? Só que é o seguinte, mano Vamos tá metendo marcha pra lá Que nós já tá chegando aqui, certo, mano No interior da cidade E pelo que eu tô percebendo aqui, mano Eu acho que essa moto Ah, sim Tá, tá, mano Tá andando demais Aí eu ia falar que ela não tá andando quase nada Só que, peraí Eu acho que tem alguma coisa errada, né, rapaziada Mano Tá marcando um negócio ali De um jeito De outro, tá marcando outro jeito Cê tá doido Só que, galera, mano Vamos partir Beleza, mano Chega lá Eu mostro o carro pra vocês Fechou, rapaziada? E agora chegou o grande momento De eu estar mostrando pra vocês, galera Mano O novo carro da minha mãe Meu parceiro, mano Cê... Oxi E aí, tia? Suave, rapaz? Tem um café pra mim aí, não? Um cafezinho, é? Da mãe... Olha Mas, rapaz, mulher Tu não vai me dar, não, é? Cê tá doido, galera Olha lá, olha lá Oxi Ih, vai me desenhar, é? Olha lá, olha Ah, galera É de prática essas mulher Deixa eu chegar perto pra ver Olha, mulher Fala comigo, rapaz De prática, é? É não O cara tá se mexendo, galera Olha lá, olha lá Vixe, rapaz É de prática, galera Essas mulher, mano Tá de brincadeira com minha cara, né? Mas elas falaram, viu? Elas falaram Que eu escutei Cês também escutou? Eu não tô ficando doido Eu Só que é o seguinte Mano, vamos deixar essas mulher pra lá Que é melhor o que nós faz E galera, mano Chegou o grande momento Eu vou estar mostrando pra vocês Certo, rapaziada? Mano E esse é o novo carro Da minha mãe Rapaziada, mano Certamente eu não sei o nome desse carro Entendeu, rapaziada? Mano, eu não sei Que nome Que esse carro tem Só sei que é Repto, Repto É de trilha Disso daí eu já gostei Que é de trilha Olha isso, meu parceiro Mano Que nave, rapaziada Mano, mas por que será Que minha mãe colocou Comprou esse carro, né, rapaziada? Mano, isso aí é dúvida Tá ligado? E é, rapaziada Mano, eu já tive Uma ideinha aqui Que a gente pode Estar fazendo com esse carro Hein, rapaziada? Vocês já pensaram O que eu pensei? Carrinho De trilha Quer dizer, não é de trilha, né? Mas não é pode, né, galera? Tá ligado, né, fio? Vamos estar colocando ele Pra fora aqui, rapaziada Mano O cara já deixou a chave Na ignição aqui E falou que a gente pode Estar entrando e estar pegando Tá ligado? A moto eu vou estar deixando Lá fora mesmo Porque quando o cara Tipo O irmão Olha isso, mano Ó Ave Maria Meu parceiro Mano, acendeu os farolzinhos Aqui, né, rapaziada? Que tem que andar com os farolzinhos Ligado Naquele jeito Naquele modelo Tá ligado, né, fio? Mano Olha como o pai fica, galera E a impressão minha É quando eu entro Dentro do carro Ele baixa mais um pouco Vamos ver, mano É, não tô tão pesado Assim, não, né? Olha lá, galera Ó Oxi Oxi Eu tô pesado eu, é Ah, tá de brincadeira Com minha cara Viu, meu parceiro Só que, mano Olha que nave, rapaziada Mano, ó Ih, é um ônibus colar, é Rapaz, bicho É muito grande, galera Não tá parando aqui, mano Qualquer lugar aqui Pra eu tá abrindo ele todo Pra tá mostrando Tá ligado pra vocês, rapaziada Ah Já encontrei um lugar top, mano Pra gente tá mostrando esse carro, galera Seguinte, aqui, ó Cê tá doido, meu parceiro Minha mãe falou que eu não Ué, ué A anteninha balançando, ué Rapaz, véi Que carro muito do bom Eita Esqueci de abrir as paradas, galera Deixa eu tá abrindo aqui pra vocês, mano Ou não abre Ai, meu Deus do céu, viu, galera Mano, eu logo esqueci os botões, véi Que abre, galera Tá de brincadeira mesmo, hein, meu parceiro Só que é o seguinte, galera, mano Basicamente, esse que é o carro Tá ligado Vamos tá levando ele pra casa agora E como ele tá limpo, né, mano A gente não vai tá precisando lavar ele Mas, galera, mano Eu curti bastante Nova conquista aí Certo, rapaziada, mano Carrão top E, mano, ó lá, ó F-150 Raptor, galera Ó o nome aí, ó Descobri eu, ué Oxi, isso é muito do inteligente eu, rapaz Hã? Pensando que eu sou bobo É eu, é Eu procuro em todo lugar E, mano, dá pra ver aqui o interiorzinho do carro Mais ou menos que algumas coisas Tá ligado, rapaziada, ó Tem uns detalhezinho vermelho ali, mano No couro do banco Certo? Mas é top Mas é top E, mano, eu acho que tem como colocar vários acessórios nesse carro, rapaziada Porque pelo que eu vi minha mãe falando no telefone esses dias aí, mano Ela falou que depois ia colocar vários acessórios nesse carro, rapaziada Eu só não sei qual tipo de acessório, mano Pode ser, entendeu, rapaziada Só que, mano Vamos meter marcha pra casa, beleza, rapaziada, mano Vamos voltar Porque, mano, tem muita coisa pra gente fazer hoje Olha, fazê Olha as ideias, rapaz Tá faltando aula de português, é Vixi Falar minha aula de português, galera, mano Não é? Tem que ir pra escola, viu As férias acabou, galera As férias acabou, é Tá precisando que tem férias, é Vixi, meu Deus do céu, mano E minha mãe logo falou Você vai buscar esse carro? Quando você chegar Você vai estudar, viu, rapaz Pra prova Eu falei, ai, meu Deus do céu Mas já fiz a prova, rapaz Aí ela falou Mas você vai estudar bem muito aí Que é pra você passar de ano, viu Que você não passa Você vai ver Eu falei, ai, meu Deus do céu, viu, galera Só pode estar de brincadeira comigo, meu parceiro Você tá doido Só que é o seguinte, rapaziada, mano Esse foi o vídeo Beleza, galera, mano Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, galera, mano Deixa o seu like Demorou, mano E fala aí também o que nós podemos estar fazendo com esse carro, rapaziada Mano, mano Tá fazendo uma trilhona com ele, monstra Porque, meu parceiro, mano Esse carro aqui deve ser muito louco na trilha, galera, mano Eu não vou nem colocar ele aqui Porque, mano Eu vou fazer outra GoPro top pra vocês Vou esperar a minha mãe chegar, rapaziada, mano Pra eu pedir a permissão dela Pra eu poder fazer essa trilha, beleza? Então é isso, meus parceiros Mano, até o próximo vídeo É, nós tamo junto Falou, valeu E fui!